Ana Rosa casou com Chicuta, um caipira bastante atrasado Levava a vida de carreiro, fazendo transporte era o seu ordenado E um ciúme doentio pela moça, que dava pena do coitado Batia na pobre mulher com a vara de ferrão de bater no gado Resolveu o abandono ao marido, porque a vida já não resistia Quando chegou em Butucatu, aquela cidade toda dormia Só encontrou uma porta aberta, mas ali não entrava a família Resolveu contar sua história e se abrigar até no outro dia O Chicuta quando chegou em casa, Ana Rosa não encontrou Ele arreou sua besta e como uma fera galope tocou Na chegada de Butucatu, num caboclo ele perguntou Seu moço ou essa mulher lá na Fortunata vê quando ela entrou Um barzinho ali na saída, sem destino resolveu chegar Encontrou contar-me energido e como costinha pegou conversar Vocês querem pegar uma empreitada, só se for pra não trabalhar Pra matar a minha mulher, minha proposta vai lhe agradar O Costinha montou a cavalo e tocou lá pra Fortunata Conversando com Ana Rosa, diz que era um tropeiro da zona da mata Meu patrão lhe mandou uma proposta, diz que levem nunca lhe mal trata Seu marido anda à sua procura, jurou que encontrando ele te mata Ana Rosa montou na garupa e o cavalo saiu galopeando Quando chegou no lavapé, aonde os bandidos já estavam esperando Quando ela avistou seu marido, para todo santo foi chamando Vou perder minha vida inocente, partirei com Deus desse mundo tirano Derrubaram ela da garupa, já fazendo cruel judiação Foi cortando ela aos pedaços, uma preta assistindo a cruel judiação Foi correndo a parte da autoridade, já fizeram a imediata prisão Hoje lá construir uma igreja tem feito milagre pra muitos cristãos Não há Não há Não há